Olá a todos, hoje gostava de vos falar do clube de leitura Lagarto-Lagartos. É um clube de leitura que foi pensado em particular para os adeptos do Sporting e sócios do Sporting e que pensou a trabalhar as suas primeiras leituras, ou dedicar as suas primeiras leituras aos vovós dos Leões de Portugal. Primeiro vamos falar, digamos, para uma generalidade dos adeptos, dos sócios do Sporting espalhados por Portugal, pelos núcleos, Portugal e estrangeiro, beijinhos a todos. Então, o que é que nós temos para vos desafiar? Incentivar a leitura, descobrir obras e passear em particular por toda a história do Sporting e por todo o ADN do Sporting. Comigo tenho o meu casco-col cinco violinos, que eu gosto tanto que nunca levo para o estádio, porque é muito bonito, tem aqui os cinco violinos todos, muito bonito. E diz aqui qualquer coisa do género, houve um tempo que se ouvia música no estádio ou qualquer coisa assim do género. Agora, daqui a bocado já vos digo o que é que é. Então, algumas das obras que nós iremos trabalhar são Bom, este livro da bola que já falámos aqui noutros vídeos, O Ano do Leão, a época de 2020-2021, e que é um livro que tem duas grandes áreas, a liga portuguesa e uma história com números, e portanto nós iremos ler e depois vamos dar o destaque. Portanto, este será a nossa primeira obra. Depois, vamos debruçar-nos sobre algumas personalidades do Sporting, sobre alguns autores, e aqui fica a nossa lista de partida. Primeiro, o primeiro autor que nós iremos passear os nossos olhos é o Fernando Correia, e duas grandes áreas. Uma área, livros dedicados ao desporto e ao jornalismo, sobre o Muniz Pereira, sobre o Paulinho, os cinco violinos, Joaquim Agostinho, Memória de um Campeão, Academia Sporting, Sporting Sem Figuras, Simply the Best Seven, Bancada Central, Sem Histórias do Sporting, Estádio Nacional, e Matateu, a oitava maravilha. Matateu não foi treinador do Sporting, mas acho muito interessante e vamos ver também este. Depois, numa outra área, mais dedicada ao ser humano, à nossa memória, à nossa fragilidade, Diário de um Corpo Sem Memória, Se eu fosse Deus, São Lágrimas, Senhor, São Lágrimas, O que eu sei de mim. Estes são, digamos, aqueles que nós vamos partir. Depois, outro autor, muito interessante, da minha perspectiva, desculpem, sempre achei o seu pai também um excelente jornalista, Rui Miguel Tovar, Sente uma coisas que deve saber sobre o futebol, Sporting, 366 dias de conquistas, Os Nossos Heróis do Desporto, Vir para Querer, Memória, Descoberta e Formação de Talentos, Bola ao Ar, As Histórias Mais Insólitas do Futebol Português, Lembrar, Um Mundial para Esquecer, Fome de Golo, Almanac sobre a Seleção, 100 Grandes Jogos das Seleções Nacionais, Almanac da Formação, Cristiano Ronaldo, As Histórias que Faltavam, Domingo Paciência, este sobre um jogador de futebol do Porto, 101 Cromes da Bola e Viagens Sem Bola. Este título também permite, esta obra permite, acho que deve ser muito interessante, ainda não tive a oportunidade de ler e vamos ler e comentar. Depois, sobre a personalidade de Ruba Namorim, Onde Vão Vão Todos, de Luís Garcia, As Lições de Ruba Namorim, de Nuno Esteves, Comunicação e Liderança, Rumo ao Sucesso. Outra personalidade que eu vou focar, Mário Muniz Pereira, Valeu a Pena, escrito por Fernando Correia, Mário Muniz Pereira, de Sandra Guimarães. Vida e Obra, do Sr. Atletismo, de Fernando Correia. Depois, queria também ver Vitor Damas, A Baliza de Prata, de José Carmo Francisco. Portanto, estas serão algumas das obras que nós iremos focar. Temos ainda, depois, outras obras que eu não trouxe aqui para os meus apontamentos, que têm a ver com gestão desportiva, mas para já, vamos começar por aqui. Portanto, Sportingistas, por esse país fora e por esse mundo fora, preparem-se. Se há alguma obra que vocês acham que é interessante e gostariam de ver que eu falasse sobre ela, digam-nos, mandem-nos para o nosso e-mail, visitem a nossa página de Facebook e coloquem lá nos comentários quando nós publicarmos os vídeos, que depois eu darei atenção às obras que vocês também falarem. Agora vamos fazer outro vídeo que vai ser só para os nossos vovós dos leões de Portugal. Beijinhos a todos. Saudações, leoninas.